E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Saiu hoje, dia 28 de outubro, uma atualização para um aplicativo chamado What's Media, Audio and Voice Notes from WhatsApp. Ele é um aplicativo que permitia você ouvir as mensagens de voz enviadas por WhatsApp. Mais ou menos desse jeito aqui. Enviando mensagem de voz para mostrar o funcionamento do What's Media. Nós vamos enviar. O Wi-Fi aqui é um pouquinho ruimzinho, né? Então vai demorar um pouquinho, talvez, para vir a notificação aqui no relógio. Mas ele já foi enviado. Ali no smartphone já foi recebido. Vamos esperar ele ser transferido aqui para o relógio. Acho que acabou de receber. Acabou de receber o áudio que eu enviei. Vamos abrir aqui e olha só. Enviando mensagem de voz para mostrar o funcionamento do What's Media. Essa é a mensagem que nós recebemos. Só que daí, agora, o What's Media permite responder. Olha só. A gente desliza aqui para o lado e tem aqui o botãozinho de gravar. Vamos gravar. Respondendo a mensagem de voz para o vídeo mostrando as respostas de voz do What's Media. E vamos enviar. Ele está enviando. Olha só. Já recebemos. Quando nós recebemos essa mensagem, ela é armazenada ali nos servidores do Amazon, pelo que eu estou vendo, né? Aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Amazon AWS.com. E daí a mensagem vem aqui, ó. Você clica aqui. E respondendo a mensagem de voz para o vídeo mostrando as respostas de voz do What's Media. Então, vejam. Agora é possível responder por voz as mensagens recebidas e ouvidas ali no What's Media. E ele tem funcionado corretamente nos últimos meses aqui para mim. Só que não basta que você tenha o What's Media instalado, né? Vamos abrir ele aqui, ó. Bom, ele abriu ali no relógio. Você tem que instalar ele também aqui no seu smartphone. Então, você vai vir aqui na Play Store. Vai procurar o What's Media. Aqui, ó. Já achou. Está aqui. Né? Está aqui. Vamos abrir. E aí a interface mudou totalmente, né? Agora ele está desse jeito aqui. Antigamente ele era mais feio, mas, né? E daí, para que você consiga utilizar, você tem que fazer a assinatura aqui, ó. Por três meses. A assinatura dele, pelo que eu estou vendo aqui na Play Store, ó. Dá R$18,99 por mês. Vai ser renovado no dia 28 de janeiro. Então, a minha assinatura está feita aqui. Você vai fazer a assinatura. Você vai ativar. Quando você clica ali para poder fazer a assinatura e ativar, primeiro você vai fazer a assinatura aqui. Vai pagar pela assinatura e depois ele vai fazer uma confirmação aqui. Isso pode demorar alguns minutos. Eu recomendo que você feche o aplicativo, volte de novo. Clica nesse Control Payment Confirmation, né? Se ele ainda não estiver esmaecido assim. No momento em que ele estiver esmaecido, sem que está tudo funcionando. Aqui, para mim, demorou um minutinho e tudo funcionou corretamente. É uma coisa que você precisa fazer também. Quando você vem aqui nessa engrenagem, ó. Recomenda-se que você coloque aqui um nome, né? Algo de até oito caracteres. Eu coloquei meu nome mesmo, que dá sete caracteres, né? Coloquei desta forma aqui. Daí você coloca só para a identificação, certo? O restante aqui você não precisa mexer em nada. Se você utiliza o WhatsApp Business, você tem que ativar isso aqui. Tem que comprar a função para utilizar ele. Eu tenho comprado porque eu utilizo o WhatsApp Business, né? Aqui para o canal. Então, mas está funcionando direitinho. Nos últimos meses não falhou nenhuma vez. Ele está perfeito aqui no relógio. O Watch Media, aqui no relógio, ele vai pedir algumas permissões, como acesso ao sistema de arquivos, acesso às notificações. Você vai ter que dar essas permissões. Eu recomendo que você venha aqui nas configurações. Procure aqui no caso do Samsung, assistência, aparelho e bateria. Venha aqui em bateria. Limites de uso em segundo plano. Aplicativos nunca suspensos, localize ele, né? Aqui no caso, eu acho que eu já coloquei. Se eu não coloquei, deveria. Vamos aqui no mais, ó. Vamos procurar o Watch Media aqui, ó. Vamos ver. Acho que ele não aparece aqui, porque eu já fiz isso daqui, ó. Venha nas configurações. Aplicativos, três pontinhos, acesso especial, otimizar o uso de bateria. E aqui estão os aplicativos não otimizados. Eu acho que eu já até coloquei ele aqui. Vamos ver. Que daí ele não aparece naquela lista, se for o caso. Cadê? Aqui, ó. Ele já está aqui, né? Já está entre os aplicativos não otimizados. Então, é por isso que ele não aparece ali. Certo? Eu recomendo que você faça isso. Depois de ter feito isso, venha no relógio, abra o Watch Media, né? Deixa eu só apagar isso aqui, ó. Apagou tudo. Vem aqui no Watch Media. Vem aqui, deleto as mídias, se tiver alguma, né? E ele vai funcionar tudo certinho. Daí fecha aqui e daí deve estar funcionando sem problema nenhum. Beleza? Ah, uma coisa importante também. Depois que você recebe, eu recomendo que você exclua do relógio para não acumular arquivos desnecessários ali. Vem também aqui no smartphone. Vem aqui, ó, no gerenciador de arquivos. Vai lá para baixo, ó. O Watch Media. Vem nesse diretório. Ó, tá vendo? As mensagens que você manda ficam aqui. Eu costumo, depois, quando eu chego em casa, excluir essas aqui, né? Em Receive, tem as mensagens que você recebe. Você vai receber de volta uma no formato M4A e uma no formato MP3. Seleciona as duas aqui e exclui. Para não ficar ocupando espaço desnecessário no seu smartphone. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe ele. Pode ajudar outras pessoas a ter essa função no seu smartwatch. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.